Olha, é um assunto que a gente já vem tratando dele já faz um tempo. Teve agora essa situação envolvendo a morte desse... É um empresário, né? Aluno do curso lá de paraquedismo na cidade de Boituva. Fato concreto, a polícia solicitou, a justiça foi sensível a essa solicitação e atendeu. E desde o fim de semana estão suspensas as atividades no centro de paraquedismo de Boituva. A decisão vem depois de mais um acidente fatal, você viu aqui, né? Só que dessa vez na área urbana da cidade. E aí eu vou bater um papo de novo com a Duda Carnietto. E vamos lá, Juninho, aí eu já vou pontuando com a Duda. Ô, Duda, não é evidentemente razão. Já vinha, né? Já havia uma solicitação que vinha de um certo tempo. E aí, infelizmente, depois de um outro fato, e aí a gente tem que lamentar porque alguém perdeu a vida. Mas o fato é que nesse momento a justiça atendeu. Ou seja, não pode, não pode. Mas e aí, o pessoal do centro de paraquedismo decidiu suspender as atividades ou só? Suspender esses saltos em área urbana. Duda? Vamos lá, Colim. Para quem está em casa, a gente vai retomar um pouquinho a semana passada para conseguir entender toda essa decisão. Na terça-feira, o Andrius, que era um aluno do curso de paraquedismo, ele saltou em uma área urbana e acabou morrendo. Porque ele caiu sobre um telhado de uma casa. Não teve jeito, não deu tempo nem de socorrer. Porque, segundo a polícia, foi em queda livre. O paraquedas dele não abriu. Na quarta-feira, a polícia civil teve acesso, durante os depoimentos das pessoas que estavam com o Andrius, a polícia teve acesso a um vídeo que foi gravado, que estava um equipamento no uniforme do instrutor que saltou ao lado do Andrius. E, nesse vídeo, a polícia percebeu que eles tinham saltado em uma área urbana. O que já estava sendo pedido para não acontecer, por causa, lógico, do risco de alguém cair e atingir outras pessoas. Então, a polícia civil de Boituva fez uma representação judicial pedindo a proibição de saltos em áreas urbanas. A justiça, então, acatou esse pedido e determinou que estava proibido os saltos em área urbana. E a multa seria de R$ 50 mil por dia do descumprimento dessa decisão. Só que aí, o Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva resolveu suspender todas as atividades. E por tempo indeterminado. Então, desde o final de semana, não está tendo saltos em Boituva. Inclusive, o CNPJ, por meio de nota, ele informou que todas as atividades estão suspensas, tendo em vista a necessidade de complexa readequação da operação do parquedismo com aeronaves, pilotos e também os instrutores. O CNP disse, então, que não existe um prazo para que essas atividades voltem a acontecer. Relembrando que são cerca de 20 mil saltos por mês, ali no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva. Esses saltos, claro, movimentam a economia da cidade. Mas só nesse ano, já foram quatro mortes de paraquedistas. Em maio, teve um acidente muito grande, onde uma aeronave saiu também da área urbana. E começou a dar problema, precisou fazer um pouso de emergência. O piloto conseguiu deslocar para a área rural, mas mesmo assim, dois atletas morreram e dez pessoas ficaram feridas. Em abril, a sargento do Exército Brasileiro, a Bruna Ploner, ela foi fazer um salto com um paraquedas de alta performance. Também acabou se machucando, gravemente chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E a quarta morte, então, foi registrada na semana passada. Também, segundo a Justiça, a proibição era para saltos urbanos, mas a escola onde o Andrius fazia o curso e onde ele saltou, está proibida de exercer qualquer tipo de salto. Porque está passando aí por investigação, para ver o que aconteceu, se houve falha humana, se foi falha de equipamento. Então, nessa mesma decisão, a Justiça pediu isso. Nós entramos em contato, então, com a escola, que disse que recebeu essa decisão da Justiça, está respeitando, mas que também a área jurídica dessa escola está recorrendo para entender essa decisão e ver o que pode mudar. Importante também a gente falar, Colin, que antes disso, a Polícia Civil de Boituva, acompanhando todos esses casos, tinha já solicitado para a Justiça a instalação de uma UTI móvel dentro do centro de paraquedismo para tentar acelerar esse processo quando desse um acidente, mas esse pedido foi negado. Porém, então, agora a Justiça determinou essa proibição de saltos urbanos e, por enquanto, sem previsão de volta, todos os saltos estão suspensos, Colin. Obrigado. Obrigado.